Bate no palco! Eu quero ouvir, vinhão, pão! Aumenta o som aqui, vai, vai! Aumenta o vinhão, 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 vai! Bate no palco, vinhão! Eu quero ouvir, todo mundo brincar! Demais, vamos lá! Bate no palco, vinhão, vinhão! Sume as palco! Tô na hora, tô na hora! Tô na hora de brincar! Pula, pula, dole, pole! Se aguardando sem parar! Tá um pulo pra na frente! Te mexe um mais pra trás! Quem quiser brincar consciente! É a turma da Xuxa que vai dando o seu valor É a turma da Xuxa que vai dando o seu valor Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, dole, dole, empolando sem parar Dá o pulo, vai na frente De um peixinho, vai pra trás E me dá de capa a gente Fazem quem nunca te manda Lari, 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 ê Pô, pô, pô E vai, lari, lari, ê Pô, pô, pô E lari, 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 ê Pô, pô, pô É a luma da chicha que vai dar no seu lado Vai, salão, pô Pô, pô, pô E lari, lari, ê Pô, pô, pô E lari, 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 ê Pô, pô, pô É a luma da chicha que vai dar no seu lado Vamos lá, dá palmas Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pim, pô, pô Pá, pát, pát Pô Cheguei, parabéns garotinha A Xuxa com dois anos de sucesso A Xuxa não chega Mega De peixinho vai pra trás Sim Quem quiser ficar com a gente Pode vir Pode vir, peste mais E lari, lari, ê Pô, pô, pô Pô, pô Pate lari, lari, ê Pô, pô E lari, 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 ê Pô, pô É a luma da chicha que vai dar no seu lado E lari, 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 ê Pô, pô Pô, pô A Xuxa não chega Dois anos de sucesso Parabéns garotinha Pô, pô 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 Pata 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 Quero ver a porta dos bachinhos Corriba! Não, tá bom! Ilari, 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 é Ho, ho, ho Ilari, ilari, é Ho, ho, ho Ilari, 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 é Ho, ho, ho É a turma da Xuxa que vai dando o seu valor Ilari, 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 é Ho, ho, ho Ilari, ilari, é Ho, ho, ho Ilari, 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 é Ho, ho, ho É a turma da Xuxa que vai dando o seu valor Ilari, 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 ilari